Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, crente Marlene esconde o segredo do pai de Sol e o rapaz aparece. Marlene ficará surpreendida quando Antônio, o pai de Sol, aparecer. Ela diz para Antônio que Sol não pode descobrir de jeito nenhum que ela já se prostituiu. O rapaz diz para Marlene que ela não pode esconder os segredos de Sol e que ele é o pai dela. Marlene diz para o Antônio que não contou os outros segredos, os outros mistérios que ela tem para Sol. Sol vai presa, Tel vai armar para Sol e vai botar a mulher inocente na cadeia depois de ela dizer que não tem nada entre eles dois e nunca vai ter. A mulher diz para Tel que não te ameaçou porque teve pena dele e por consideração ao homem que te traiu bem. Ela diz que ele não se enxerga, que ele não é nada disso do que ele acha que é e que o negócio dele é pequeno. Ela vai humilhar ele na frente de todos. O rapaz ficará muito humilhado e vai para casa pensando no que vai fazer para se vingar de Sol. Ele diz que nunca mais vai querer ver Sol, mas que ela vai se lembrar dele para sempre. Rafael se apaixona por Sol. A mãe de Jennifer. Rafael começa a se aproximar de Jennifer. Os dois viram amigos e ele diz sobre a perturbação que vive em casa com seus pais, Tel. Mas diz que a sua mãe é doce, às vezes com ele e que ela não irrita tanto quanto o Tel. A garota revela para o menino que o pai dela morreu e quando ele morreu descobriu que não era pai. Os dois começam a se aproximar cada vez mais. Jennifer percebe que o seu coração bate mais forte por Rafael e termina com Otávio que fica chateado. A garota, em um certo dia, beija Rafael e os dois começam a namorar, mas o garoto não está sentindo amor por ela. Mas começa a namorar com a menina porque a sua mãe vive dizendo que se ele não está com mulher é porque ele é gay. Então, ele resolve começar um relacionamento com Jennifer. Ele diz para si mesmo que vai fazer de tudo para começar a amar Jennifer. Jennifer diz que está na hora de ele conhecer a mãe dela, Sol. Jennifer leva o rapaz na casa de Sol. E ao olhar a mãe de Jennifer, o filho de Tel se apaixona pela mulher. Ele fica admirado pela beleza de Sol e não para de olhar para ela. Ele vai para casa e fica completamente apaixonado por Sol e garante. Essa mulher é linda demais. Nossa! Ela ainda vai ser minha. O garoto deseja Sol com toda a sua força que na hora que está fazendo aquilo com as mãos, deseja Sol na cama com ele. Ele tem um sonho, ele e Sol fazendo amor. E fica completamente apaixonado pela mãe de Jennifer e diz para si mesmo. Eu estou apaixonado. Apaixonado. Ele diz para Jennifer que quer ver sua mãe de novo, pois gostou muito de Sol. Jennifer não desconfia e leva o rapaz até Sol. Ele fica muito feliz quando vê Sol e Sol diz que gostou muito dele. O rapaz acha que ela disse isso porque também está interessada nele. Apaixonado, ele fica cego e tudo o que Sol fala, ele acha que é para ele. Ele volta para casa e fica pensando em Sol. Clara observa o filho como está apaixonado e diz Eu te conheço muito bem, Rafael. E esse amor todo que você está sentindo não é para Jennifer. Quem você está apaixonado? Fala, filho. Porque assim você fica ansioso para Jennifer chegar. E quando a Jennifer chega, é como se você continuasse ansioso, sabe? Como se você quisesse ver alguém, tipo assim, um parente da Jennifer que você está apaixonado. Filho, você brincava sempre de boneca? Rafael diz Essa história de novo, mãe. Que chato. Clara fala Se acalma, meu filho. Preste atenção. Eu sei. Você sempre brincava de boneca. Você é gay. Rafael diz Que preconceito, mãe. A senhora diz que não é racista, não é homofóbica. Mas vem com essa história novamente. Clara diz Está apaixonada pelo irmão da Jennifer? É isso? Rafael diz Primeiro lugar, mãe. A Jennifer não tem irmão. Ela tem uma irmã que é pequena. Crara fala Então é pelo amigo dela? Rafael diz Essa história já deu, mãe. Me deixa em paz. Saia do meu quarto. Clara sai de lá desconfiada. E Rafael fala É pela mãe dela, mãe. É pela sol. É pela minha sol. Nesse momento, Theo está ouvindo toda a conversa e diz Como assim você está apaixonado pela sol? Rafael diz Não é possível que nesse quarto não tenha o sossego. Theo diz Você não é para se apaixonar pela sol. Rafael fica desconfiado do pai e pergunta Por que eu não posso me apaixonar pela sol? Por que, pai? Theo percebe que falou demais e diz Porque a sol é... É... É mais velha do que você. Rafael confessa Eu estou apaixonada pela sol mesmo. E eu vou lutar por esse amor. Eu vou terminar tudo com a Jennifer E vou me declarar para a sol. Theo diz A sol é minha ex-namorada. E eu não quero meu filho com o ex-minha. A sol tem idade de ser a sua mãe. Rafael diz A idade não importa. A idade não importa quando tem amor. Rafael fala E eu vou lutar por ela. Theo diz Deixa de ser ridículo Deixa de ser ridículo E para de Lutar por uma Velha Nesse momento Rafael bota Theo para fora do seu quarto E diz para si mesmo A sol vai ser minha Sol minha e de mais ninguém Música Música A CIDADE NO BRASIL